Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje nós vamos fazer uma máscara, ela é diferente, tá? Eu desenvolvi esse molde para fazer rápido, pensando em você, todos vocês que não tem máquina de costura, que querem fazer, mas não tem como, porque sem máquina de costura às vezes é muito difícil, né? Esse aqui já é o quarto vídeo meu ensinando a fazer sem máquina de costura. Um modelo diferente, tá? Porque tem que ter opção, né gente? Mesmo vocês que não tem máquina de costura, tem que ter opção, porque às vezes só usando aquele tipo de máscara, aquele modelo, às vezes a gente quer usar uma coisa diferente, né? Então, essa aqui, toda feita à mão, é muito rápido, tá? E essa aqui, eu fiz com máquina de costura. O molde, eu vou ensinar a fazer, é muito simples esse aqui, muito rápido, tá? Mas, mesmo assim, já está em PDF, basta clicar aqui em mostrar mais, vai estar o link do molde. E nós temos um grupo, ah, antes que eu fale sobre esse grupo, observem, se você não tem o tecido de algodão, você pode fazer com a camiseta de malha de algodão. Essa aqui é uma camiseta usada, que eu tenho um vídeo também, se não anda a fazer. E pode também fazer o elástico do próprio tecido da camiseta, tá? Aqui embaixo, está todos os links, gente, tá? De todos os meus vídeos. Só é procurar aqui, clicar em mostrar mais, que aparece. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, que esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se inscreva, clique aqui em mostrar mais, e vai aparecer o link. Clique nesse link, e tem escrito lá, participar. Clique em participar, que eu aprovo com muito prazer. E eu quero convidar você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, que tem muita coisa bacana. Me siga no Instagram, tá? E obrigado a todos vocês, meus seguidores, e você que está aí me assistindo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários, enfim, pelas mensagens de carinho. Fico muito feliz com isso, tá? Então, depois que a gente fizer essa aqui, sem máquina de costura, que é o que eu vou ensinar, eu vou colocar no final, pra vocês verem como ficou, tá? Então, grande beijo pra vocês, e bora começar. Então, o molde é muito simples e rápido de fazer. Vamos lá. Vocês vão cortar um retângulo de 28... Por 19 centímetros. Cortou. Dobra ao meio. Na posição dos 28. Dobra ao meio. E dobra novamente. Fica assim, ó. Vai medir. Olha, tá aqui. Dessa forma. A dobra tá pra cá, né? São duas dobras. Um centímetro. Daqui até... Tá? Um centímetro. Um centímetro. Dessa base pra cá... Quatro centímetros e meio. Quatro centímetros e meio. Daqui pra cá, cinco centímetros. Vai marcando, tá, gente? Cinco centímetros. E aqui, aonde eu marquei os quatro e meio, eu vou descer dois centímetros e meio. E marcar. Tá? Só isso. Eu vou usar aqui a tampa desse pote de margarina de 500 gramas. Pra ter uma base. Tá aqui, olha. Inclusive, eu já fiz outro volto com isso que acho que todo mundo tem, né? Tem essa abinha? Aqui, ó. Bem no cantinho dessa abinha, eu posiciono aonde eu marquei um centímetro. E faço isso. Posiciono aqui até esses dois e meio. Aqui. E faço... Isso aqui. Pronto. Quem não tiver essa tampinha, só é medir, só é ele fazer a ligação curvando um pouquinho só. Até aonde tem aqui esse um centímetro que eu marquei. Fez isso, pega desses dois centímetros e meio e faz uma linha reta até onde eu marquei esses cinco centímetros. Pronto. Tá feito o molde. Só ia cortar. Tá. Que rápido, né? Olha, o molde fica assim. Aí, nós vamos precisar de duas peças. Eu tô usando o tricoline de algodão. Quem não tiver, pode usar o tecido de camiseta de algodão, malha de algodão, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo, tá? Na descrição aqui do vídeo estão todos os links dos meus vídeos, tá bom? Então, nós vamos precisar de duas peças cortadas do mesmo tamanho. Observem aqui. Tá? Duas peças do mesmo tamanho. Vamos precisar de dois elásticos de 26 centímetros. 26 centímetros de elástico, esse aqui é número 8, tá? Que eu tô usando. Quem não tiver elástico, eu tenho no meu vídeo também opção. Inclusive, olha, gente, são duas peças, tá? Inclusive, olha, isso aqui é de camiseta de malha de algodão. Eu tenho também no vídeo ensinando, tá? No vídeo que diz sem costura, sem máquina de costura e sem elástico. Só é cortar os 26 centímetros com dois de largura e fazer isso, ó. Puxa bem e você substitui o elástico com essa pecinha, tá bom? Se tiver elástico largo também, tá no vídeo eu ensinando como cortar para que ele não desfie. Vamos pegar as duas peças, colocar direito com direito. E nós vamos costurar nessa parte e nessa outra aqui. Vou fazer, é mostrar pra vocês essa aqui e depois eu vou fazer essa, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô com duas perninhas de linha, tô usando linha normal de costura. E nós vamos começar aqui. Eu vou usar, como sempre eu uso, o ponto atrás mais pequenininho os pontos, tá? Olha, dessa base pra cá, eu vou entrar um pouquinho mais de meio centímetro. Não pode ser mais de um centímetro, tá, gente? Até um centímetro pode. Olha, aqui. Entro novamente e vou fazer isso, olha. Prendi. Agora eu vou fazer um pontinho com os pontinhos até o final. E aí Pronto, vocês viram, né? Vai um pontinho por baixo, outro por cima, olha. Fica pequenininho assim. Agora vamos concluir. Finalizei, né? Nesse lado já. Ajeita bem e vamos aqui, olha. Saí com a... Com a agulha aqui e vou entrar aqui por baixo. Vou fazer uma, duas voltas. Aqui. Pronto. Vou cortar. Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Então, ficou assim. Eu dei uma passadinha de ferro, né? Passei o ferro de passar e agora vamos desvirar. Pronto. Desvirou. Agora vamos fazer isso aqui. O que eu vou fazer desse lado, eu vou fazer do outro, tá? Observe bem aqui. Eu vou pegar... Colocar aqui costurinha com costurinha. Eu normalmente coloco uma pro lado e dobro essa parte aqui pra outra, olha. Dobro essa pra um lado e a outra pro outro lado. Aqui, ó. Aí eu junto as costurinhas. Pronto. Ajeito bem aqui, olha. Aqui é o meio. Tá? Arruma bem essas costurinhas pra ficar aqui, olha. Igual com a outra. Só pegando assim você percebe onde é que ela tá. Faça isso aqui. Tá? Agora, vai pegar essa parte e dobrar pra cá. Dessa forma. Olha, gente, é bem simples. Pega e dobra pra cá. Observe que essa dobrinha, ela passa um pouco dessa costura. Vem pra cá. E pega essa outra também por cima. Fica assim. Observe que essa parte que eu dobro, ela fica um pouquinho acima dessa aqui. Aí, pra vocês terem uma base, quanto fica aqui, deixa eu colocar aqui a feta métrica, pra vocês terem uma base, né? Olha, fica três centímetros e meio, medindo assim. Eu vou colocar aqui um alfinete. Quem não tiver, pode usar outra coisa, né? Pregador de roupa, um clips, qualquer coisa. Pronto. Aqui. Fica assim. Deixa eu até tirar antes de cortar. Aí, fez isso. Tá bem no meio. Olha, é cortar e deixar retinho. Aqui, só é cortar. Ela tá assim, tipo um V. Aí, eu vou tomar cuidado pra não cortar a linha, tá? Pronto. Ficou assim. Aí, o que que eu faço? Coloco um centímetro, como é? Meio centímetro pra cá. Olha. Só um pouquinho, né? Dobra só um pouquinho. E dobra mais uma vez. Essa segunda vez aqui... Olha, eu dobrei a primeira vez. Vou dobrar agora a segunda vez. Pronto. Assim e assim. Essa segunda vez, eu dobro um centímetro e meio. Tá aqui. Essa largura tem que ficar um centímetro e meio. E ficou assim. Observe como é que fica isso aqui. Essa parte que eu dobrei. Ela fica pra cá, olha. Pra dentro. Aí, agora eu vou fazer isso. Essa parte que eu dobrei... Aqui. Eu venho com ela assim. Olha, gente. Eu volto com ela pra cá. Por debaixo dessa dobra. Um pouquinho. Só por debaixo. Olha. Fica assim. Tá? Aí, eu vou prender. Ah, um detalhe. Antes de fazer isso, vocês colocam o elástico ou outra coisa que vocês forem usar. Porque isso vai facilitar, tá? Deixa eu colocar aqui. Até soltou, melhor. Pronto. Bota assim, olha. Coloca, vira e vira mais uma vez. Agora, eu vou prender. Cuidado que não prendeu o elástico. A mesma coisa, vai fazer aqui desse lado. Tá? Vai pegar, olha. E vai dobrar essa partezinha aqui. Olha. Deixa essa dobrinha, essa beirinha aqui, rente a essa outra dobra que eu fiz pra colocar o elástico. Pronto. Fica assim. Agora, nós vamos costurar. Aqui. Vamos começar dessa parte. Olha, fica assim. Aí, nós vamos costurar. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só prender aqui. Olha, essa dobrinha, quando vocês vão fazer essa dobrinha, fizeram essa dobrinha, ela fica também um centímetro e meio, contando daqui pra cá, tá? É a mesma largura da dobra. Olha, assim. Aí, nós vamos, e observe também que tá aqui da costurinha com costurinha aqui. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos costurar. Começando a prender daqui, olha. Essa partezinha. Colocar por dentro. Opa. Colocar por dentro pra ficar escondidinho o nó. Olha, eu tô colocando aqui por dentro. Aqui, tá? Pronto. Ficar escondidinho. Volto. Agora, faço isso, olha. Pegando a parte de baixo. E dou duas voltinhas. Pronto. Fica assim. Agora, eu vou fazendo um pontinho atrás também. Nessa parte aqui, eu consegui fazer dessa forma. Quando chega aqui, que tem essa dobra... Só puxar aqui um pouquinho o fio. Pronto. Quando chega aqui, que tem essa dobra... Olha, eu vou começar a fazer isso. Fazer dessa forma. Entro... De um lado e vou sair do outro. Pronto. Olha como fica. Fica assim. Agora, eu concluí aqui. Eu vou... Voltar com a linha... Pra cá. Pra deixar o acabamento bem bonitinho. Pronto. Voltei com a linha. Aí, eu vou fazer aquele nozinho, né? Aqui na pontinha, olha. Uma, duas. Cortar. Olha como fica, gente. Olha que bonitinho que fica aqui na lateral, olha. Agora, eu vou fazer do outro lado, tá? Olha, gente. Como é que fica aqui. Todos os pontinhos nessa dobrinha, tá? Olha o outro lado. Olha, as preguinhas ficam aqui, ó. Ó, pra dar o formato no rosto. Agora, vamos só... Dar o nó. Eu tô ensinando em todos os meus vídeos, olha. Vai primeiro por baixo. Vem. Aí, vai o outro aqui por cima, olha. Assim. De um outro lado, tá? De uma outra forma. Pronto. E só é colocar aqui pra dentro e a máscara já está pronta. Eu vou colocar pra ver como ficou, tá? Me mostro pra vocês. Olha, ficou. Olha aqui a parte de dentro. E aqui a parte de fora. Olha como é que fica. Gente, ela deixa muito confortável, tá? Olha. Ok? Então, eu vou colocar pra vocês... Ver como ela ficou, tá bom? Ah, deixa eu só medir pra vocês o tamanho, né? Olha, ela dobradinha... Ela ficou... Aqui nessa parte... 18 centímetros. Tá? Que é nove pro lado, nove pra outro, né? E aqui? De uma pontinha a outra? Dessa pontinha aqui até essa, opa... Aqui. Ficou 20 centímetros. Ok? E aqui... Ficou 6 centímetros. Tá? Então, gente... Tá aqui a máscara. Ela deixa bem fechadinha aqui nas laterais, tá? Fica muito legal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, que ficam comigo. Que deixem seus comentários, compartilhem os vídeos pra ajudar mais gente. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e se cuidem. Um grande beijo 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 e se cuidem.